Boa tarde minha amiga, estamos começando o nosso balanço e a gente vai juntinho, você já sabe, até as duas e meia da tarde, tá? Tem muita coisa no balanço hoje, claro que a gente vai falar desse primeiro de abril, todo mundo conhece como dia da mentira, tem muita coisa, tem muitas reportagens especiais, mas eu vou começar o balanço trazendo novos detalhes, as últimas informações daquela tragédia registrada ontem em Sapopema. O busão que acabou caindo num barranco, numa ribanceira e trabalhadores que estavam vindo lá de Três Lagoas do Mato Grosso acabaram se ferindo e 11 morreram, tá? Entre os mortos, o motorista deste veículo que você está vendo aí ficou completamente destruído. Essa história tomou conta do Brasil ontem, muito se falou disso, esses trabalhadores estavam vindo, viajando aí 600 quilômetros para trabalhar no conceito de alguns equipamentos na fábrica da Klabin, em Telemaco, Borba, tá? O acidente aconteceu a mais ou menos 130, 140 quilômetros aqui de Londrina, num momento em que chovia, o motorista acabou perdendo o controle numa curva e caindo nessa ribanceira. A nossa equipe segue acompanhando, até porque os corpos todos, esses 11 trabalhadores, foram trazidos aqui para o Instituto Médico Legal de Londrina. E outra, tá? Ao longo das últimas horas, veio a informação de que o motorista não era habilitado para esse tipo de transporte. O busão não tinha autorização da NTT, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, para fazer uma viagem interestadual. O Rafael Machado e a Laís Cardoso estão acompanhando de perto essa história e, a partir de agora, a gente te traz novos detalhes dessa tragédia, as primeiras investigações, tudo que está sendo apurado desse caso, tá? Eu já vou com a Laís, mas antes eu tenho o Rafael Machado, no Instituto Médico Legal. Rafa, uma funerária de Santa Cecília do Pavão foi contratada para fazer o transporte destes corpos até o Mato Grosso. Eu estou vendo atrás de você alguns veículos aí. Corpos já saíram aqui de Londrina ou isso deve acontecer agora no comecinho da tarde? Boa tarde. Boa tarde, Juliano. Boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral nesta sexta-feira. Não, Juliano. Os corpos, os 11 corpos que já foram identificados, permanecem aqui no Instituto Médico Legal. Estes dois carros da funerária de Santa Cecília do Pavão chegaram aqui no ML por volta das 10, 10 e 15 da manhã. E a informação que a gente tem é que, inicialmente, eles vão transportar quatro corpos desses trabalhadores. Vão para Santa Cecília do Pavão, depois fazer a preparação e depois, informação ainda extraoficial, eles devem ser encaminhados para Crês Lagoas, no interior do Mato Grosso do Sul, e de lá serem encaminhados para as cidades de origem. Durante toda a tarde, o ML deve estar bastante movimentado e os 11 corpos, pelo menos essa expectativa, eles devem ser levados aqui do Instituto Médico Legal de Londrina ainda nesta sexta-feira. Mas eles chegaram aqui por volta das 10 com algumas procurações dos familiares, representantes da Ingemec, a empresa que contratou esses trabalhadores. E, claro, ainda existe toda essa questão de burocracia, os funcionários verificando se todos os dados das pessoas que, infelizmente, perderam a vida estão corretos. E tudo isso ainda precisa ser superado para que, de fato, os corpos sejam deixados aqui na funerária e depois levados até Santa Cecília do Pavão, Juliano. Eu sei que você preparou uma reportagem sobre esse assunto e você vai apresentar ela agora, mas só para a gente deixar claro para quem está em casa. Ontem, na hora do almoço, oficialmente, a gente tinha apenas dois trabalhadores identificados. Nesse momento, os 11 corpos já estão identificados, ou seja, agora são apenas trâmites burocráticos para que eles sejam levados a Três Lagoas e de lá sigam para as cidades de origem. Exatamente, Juliano. Todos os 11 corpos foram identificados. Foi uma grande força-tarefa, a operação que contou com diversos funcionários do Instituto Médico Legal e a gente acompanhou todo esse trabalho. Vamos ver, então, o resumo de mais esse desdobramento deste trágico acidente agora na reportagem. O IML montou uma verdadeira força-tarefa com pelo menos 15 funcionários para fazer o reconhecimento. Todos os corpos já foram identificados. Os trabalhadores que perderam a vida eram de sete estados brasileiros. São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Piauí, Alagoas e Pará. Foi um número grande, eu não vou falar nomes para não ser injusto com ninguém, porque o trabalho começou desde a equipe de remoção, né? Tanto a equipe de Telema Cuborba trouxe alguns corpos, como a nossa equipe também fez esse deslocamento. Depois, na recepção desses corpos, o pessoal que estava no dia anterior já começou a organizar os trabalhos. Depois tivemos três auxiliares de necrópsia, três legistas trabalhando durante o dia, os papiloscopistas. Olha, foram mais de 15 pessoas envolvidas em todo o processo. Digital, a papiloscopia coleta a digital, né? Digitaliza isso e encaminha para Curitiba. E Curitiba fez esse contato com os outros estados, buscou as fichas na origem. A empresa em Gemec, onde as vítimas trabalhavam, deve levar os cadáveres até Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, onde começou a viagem que terminou em tragédia na PR-090, próximo a Sapopema. Eles contrataram uma funerária de Santa Cecília do Pavão para preparar os corpos antes do enterro. O destino dos mecânicos era a Telemacoborba, onde ficariam duas semanas para consertar os equipamentos de uma exportadora de papel celulose. O motorista, que também morreu no acidente, perdeu o concrole em uma curva. Desgovernado, o ônibus derrubou tudo o que havia pela frente e abriu um buraco na vegetação. Depois, caiu em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros de altura. 21 operários ficaram feridos e foram levados para hospitais de toda a região. Segundo a perícia, se alguns passageiros não usassem cinto de segurança, o número de vítimas poderia ser ainda maior. Pessoas que estavam em um local onde teve muita destruição do ônibus foram salvas por conta do cinto de segurança. E outros que estavam em posições mais que atingiu menos, acabaram infelizmente falecendo por conta da falta do cinto de segurança. Como é uma região de caída, de talude, o ônibus acaba capotando muitas vezes. E se você estiver preso ao banco, você está preso ao chassi do veículo. Então, toda a carcaça é destruída, mas o corpo fica preso no veículo. Então, a chance de sobrevivência é muito maior. Mas para a Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT, essa viagem nem deveria ter acontecido. Em nota, a agência informou que o ônibus não tinha autorização para fazer a viagem e muito menos havia sido regularizado. Para o delegado que investiga o acidente, a empresa Engemec, que contratou os trabalhadores, pode ser responsabilizada criminalmente por este fato. O nosso trabalho é justamente identificar quem deu causa ao acidente. E muitas vezes quem deu causa ao acidente não estava sequer no ônibus, nem mesmo na rodovia. Então, o nosso trabalho também vai ser nesse sentido, apurar as condições do veículo.